O GCM é fundamental. Nós temos dois instrumentos aqui em São Paulo para a Segurança que são suplementares, que ajudam o trabalho da segurança que é de responsabilidade do Estado. Uma operação delegada da PM que nós vamos fortalecer é o PM trabalhando em hora de folga para a Prefeitura e é a GCM. Ambos se complementam, não se substituem. Ambos precisam ser reforçados. Valador, alguns usuários de crack voltaram a morrer o vet. A gente voltou aqui o bastante adomerado. O que fazer com essas pessoas? Nós temos que fazer o trabalho, desde logo, a médio e longo prazo nessa direção. A Prefeitura, a responsabilidade maior dela é na educação que tem que ser feita. Eu não vou dizer aqui se não vai me tirar o litio, outra hora a gente fala do crack. E você é louco para mudar o litio. Mas a Prefeitura tem que fazer o trabalho educacional e de reabilitação. E tem que ter ajuda federal. Eu estava vendo os números, o governo federal não está cumprindo nem 5% das grandes metas que anunciou duas ou três vezes. E praticamente, clínica de reabilitação só está ajudando uma em todo o Brasil. Tem muitos cursos, muita publicidade, muita promoção e muito pouca prática. Quem realmente leva o problema nas costas é a Prefeitura e o governo do Estado, que a partir da minha gestão também montou diversas clínicas, inclusive uma em São Bernardo do Campo. Está demonstrado que a clínica recupera. É mais fácil largar coca, é mais fácil largar crack do que largar cigarro. Para vocês terem uma ideia. Um tratamento adequado tem um índice de sucesso muito grande. Agora, é dispendioso. Precisa ter forças governamentais somadas. Não uma fazendo publicidade e a outra gastando. Não vai ter que ter as duas gastando. Não vai ter uma pergunta. Está bom, hein, gente. Não vai ter que encerrar, não. Só um minutinho. O morador do pai, eu posso fazer uma pergunta? Pode deixar. Vai acabar com o eletivo. 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 Não sei. Coração, Jesus. Governador, a campanha na TV é onde? A chance de conquistar um de siro. Olha, a campanha na TV intensifica a campanha. Não é, não tem uma meta assim. Não é desse jeito. Você entende? A campanha de TV, cada um vai procurar mostrar a si mesmo o que fez, quais são as propostas e a credibilidade que, eventualmente, possa ter. Até agora, muita gente está falando de tudo, com as coisas muito estapafondas, sem pé nem cabeça. Por exemplo, no começo falavam em acabar a expressão dele do ar. O pessoal não sabia. Agora aprenderam. Então vamos ver o que eles dizem no horário de TV. E aí é que fica mais gravado, mais gravado. O candidato petista, com mais tempo, como o senhor, torna-se o principal adversário, governo? Bom, é isso. Tá bom. Governador, como é que o senhor pretende encarar a questão do licenciamento de igrejas, tempos religiosos? De uma maneira normal, não demagógica. Se houver ameaças à vida das pessoas, a prefeitura tem que ser estrita, porque é para proteger a vida de quem frequenta um tempo. Se for problema de som, problema de outro tipo de adaptação, questão urbana, eu acho que é possível fazer uma solução construtiva, dando um tempo limitado, evidentemente, para que a questão seja corrigida. Ou seja, depende do tipo de irregularidade. A prefeitura deu algumas licenças que foram contestadas pelo Ministério Público, pela Justiça? O que o Ministério Público não acontece? Se você dá licença, acontece. Se você não dá licença, acontece. Tem que ver sempre o que há de verdade. Quando for verdadeiro, seguir a recomendação. É um poder auxiliar importante do Ministério Público. Então vamos. Ah, tá todo mundo esperando isso, hein? Tá de culto. Aliás, eu estive na Moca e nos Juventus, no sábado anoito, mas foi de última hora. Por isso não se avisou ninguém. Lá é tudo italiano e palmeirense. O outro nos filhos. Candidato, no caso dos GCMs, muito se discute se eles devem passar por um poder de polícia maior, né? Passar por exemplo, a prevenção de droga, o que você acha? Hoje, o potencial de melhora e efetividade da GCM é muito alto. Eu acho que é importante realizar esse potencial. Pode debater o que for, mas não imobilizar em relação ao trabalho que ela já pode fazer e que pode avançar bastante. Mas o senhor acha que... Posso fazer uma pergunta de política, governador? De política? Sim, faz favor. Volta de novo com força, com vontade da campanha do desarmamento. O senhor começou... Eu comecei. Eu estive com o senhor lá. Eu estive com o senhor lá. Campanha do desarmamento. Dia 21. O principal comício eu fiz na porta da prefeitura. E na Praça da Sé. E perdemos. Onde nós entramos com 5 mil evangélicos. Eu fiz. Eu comecei a campanha do desarmamento em São Paulo. Dia 21 de fevereiro. Por plebiscito. Foi. Que acabamos perdendo. E começou lá. Foi lindo. Foi bonito. Cuidado aqui. Cuidado. Governador, o senhor está esperando um uso político dessa fala do Paulo Preto lá na CPI? O senhor acha que os adversários vão usar isso na campanha? A gente fala amanhã. Tá bom? Tchau. Porque a casa foi. Eu não vi direito a notificação. É sobre a fala dele. Amanhã a gente fala. Tá bom? Ok.